das partes queridos é isso mesmo que você leu como ter uma pregação diferente para todos os tipos de culto se você é novo aqui no canal quero de paraquedas, deixe-me apresentar sou o pastor Sérgio Soares pastor de teologia, professor de humilética que é parte da teologia totalmente direcionada para a pregação e esse é o nosso canal Ibeck Instituto do Bíblio de Ensinamento e Cristão que prepara hoje o pregador de amanhã eu quero convidar você que é apaixonado pela palavra de Deus, que gosta de pregação e entende o seu chamado a fazer parte da família Ibeck hoje somos mais de 105 mil inscritos e quase 5 milhões de visualizações é muito simples, é de graça e fácil na verdade esse botãozinho que tem aqui embaixo que tu escreva-se clique no botão de inscreva-se depois clica no sininho, é fundamental clicar no sininho, clicar em todas assim, tudo que acontecer aqui vai chegar até você e vai te dar clareza nesse ministério lindo que é o ministério da palavra de Deus vamos lá pastor, como é o desafio de ter uma pregação para todos os tipos de culto? bem, você precisa entender primeiro que quem se propõe a ter um chamado na palavra e a seguir o seu chamado tem que ter mensagem para todos os tipos de culto só que o grande desafio deixa eu colocar numa tela menor aqui é nós entendermos quantos são os tipos de culto que no mínimo você precisa ter numa palavra quero nomear para você nomear aqui para você os principais dele culto jovem está muito conhecido aquela palavra para despertar a juventude não só para a conversão mas para o amor de Deus culto de ser é uma palavra mais íntima é uma palavra para os domésticos da fé culto de doutrina que é uma palavra completamente diferente doutrina é uma palavra de alinhamento estabelecer caráter pulir o padrão de vidros fazermos semelhantes a Cristo culto de libertação o próprio nome já diz é uma palavra de libertação não só de possessão de questões espirituais mas de maus hábitos maus costumes e daí por diante culto de missões óbvio falar do amor de Deus motivar a igreja para o índice de Jesus culto das irmãs uma palavra mais focada para mulheres uma palavra direcionada ao coração das irmãs o culto público que normalmente acontece aos domingos que é o grande desafio é ter uma palavra tanto para quem é cristão para quem está sem igreja e para quem não tem igreja está afastado desviado e quer voltar para Jesus é o grande desafio do culto público culto de família claro aquela palavra norteando a família cristã culto de consagração é um culto mais de intimidade é uma coisa mais que quem busca mais proximidade com Deus culto dos varões que é uma palavra de alinhamento para homem para falar o coração dos homens ou seja nós precisamos ter meu irmão no mínimo no mínimo você tem que ter uma mensagem para cada tipo de culto desse porque se você for convidado você já tem algo estudando você já está previamente revelado por Deus no seu coração e você estudando aquele assunto para desenvolver uma mensagem com profundidade você é de um tipo de igreja que o teu pastor te chama em cima agora para você pregar você sabe o desespero que é você está ali sentado no pulpo daqui a pouco ele vira você é o pregador da noite e a gente se assusta só que eu tenho uma surpresa para você esse mês não você não entendeu não esse mês é o meu aniversário outubro é o meu aniversário e todo mês de 10 eu dou um presente para você que caminha com a gente aqui e segue a gente aqui que é o jornada 10 pastor o que é o jornada 10 são 10 aulas minhas você que sempre sonhou em fazer um dos meus 15 cursos pronto a oportunidade de ouro acontece agora mês de outubro pastor o que é que tem no jornada 10 são 10 aulas que eu vou dar com duração de 10 minutos resumida para te ajudar a ter uma mensagem pronta para todos os cultos que eu acabei de falar os temas desse ano vão ser jovens inflamados pelo espírito comprado pelo sangue culto de doutrina atitudes que definem a conduta cristã culto de libertação como resistir aos ataques do inferno culto de missões como cumprir o índice de Jesus culto de mulheres mulheres fortes em tempos difíceis culto público culto de domingo ele nos amou primeiro culto de família é uma palavra família blindada contratação que é que o senhor requer de nós e para culto dos homens homem como eu fugiria são 10 aulas 10 temas um para cada tipo de culto e agora você vai se assustar o aniversário é mesmo mas o presente é seu sabe por quanto? 10 reais não é isso mesmo 10 reais é o meu presente é a minha gratidão a você que caminha comigo aqui no nosso seminário 10 reais tem um link primeiro link na descrição clique ali agora por quê? porque essa promoção vai só até o dia 10 até as 10 da manhã ou se as vagas acabarem você vai investir apenas 10 reais vai fazer um curso comigo de 10 aulas onde você vai ter aula em vídeo em áudio esboço e mais muitos bônus então primeiro link na descrição quero agradecer a vocês por todo esse tempo caminhando conosco nesse mês de outubro meu aniversário quero deixar esse presente para você então se realmente é o que você quer mergulhar no ministério da palavra primeiro link na descrição clica aí vem caminhar com a gente e ó só até o dia 10 então matricule-se já como eu sempre digo obrigado pelo carinho um beijo no seu coração graça e paz tchau 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 Obrigado.